Sejam bem-vindos ao canal da Família 93. Se você está assistindo essa live aqui no YouTube, já clica no botãozinho de se inscrever e deixa o like nesse vídeo. A nossa live tira dúvidas de domingo. Se você quiser conferir essa live, vai lá no meu Instagram, arrobaosmarfamília93. Vamos aguardar o pessoal chegar junto aqui na nossa live para a gente iniciar. Olha o Sanches chegando aí. Já chega junto, sempre aqui, meu parceiro. E se quiser participar da live também, manda aqui a solicitação para a gente trocar uma ideia, e agregar valor para esse pessoal e responder as perguntas que estão aqui na caixinha de perguntas juntos. Agregar valor aqui é o que a gente tem feito ao longo desse último ano. Sou feliz por ter todos aí, o Sanches e o Osmarzinho chegando junto. Já vou clicar aqui para compartilhar nossa live. Hoje eu estou aqui sem o meu tripé, sem a luzinha, mas vamos... Deixa eu só compartilhar essa live aqui porque tem muita gente interessada nesse conhecimento que a gente vai entregar aqui hoje. Já vou clicar o Luiz chegando aí, ó. Véi, vou rir de rir, Luiz, daquela resposta lá na pergunta da Ambev. Por que a Ambev não está andando? Véi, isso é demais. Já vou compartilhar aqui a nossa live, naqueles grupos secretos, né? Porque o pessoal poder participar e chegar junto, tirar as dúvidas, vamos falar aí sobre mentalidade na hora de investir. E se quiser participar junto da nossa live, é só chegar junto. Entra aqui na nossa live, vamos tirar a dúvida, Luiz. Manda aí a solicitação para participar da nossa live, chega junto aí, para a gente poder tirar essas dúvidas, falar aí sobre investimentos, né? Que é algo que o pessoal domina. E o áudio aí, como é que está? Estão ouvindo aí, beleza? Se tiver tudo ok, manda um joinha aí, para a gente iniciar, começar esse conteúdo aqui com tudo. O pessoal que já chegou aí, o Rodrigo, a Viviane, o Gil Silmar chegando aí, o Juquinha, estamos juntos. A empresa que eu gosto de todos os produtos. Mas a Ambev não é mole não, o pessoal consome aí. Mas às vezes realmente a gente fica, eu pelo menos fico, de certo modo, insatisfeito. A empresa que tem um grande valor de mercado ali, poderia estar distribuindo um pouco mais de dividendos. Ela que, eu não vejo a possibilidade dela crescer, de dobrar de tamanho. Então, valeria a pena remunerar melhor o seu acionista ali. Já que o cara é tão consumidor do seu produto. O acionista que mais acredita na empresa, consome o seu produto ali de forma incessante. Vou só apanhar meu telefone aqui melhor, para ver se... Para ele parar de ficar dançando aqui na mesa. Aí, agora ficou topíssimo. Então, vamos lá. Meriele chegando aí juntos, lá de Brasília. Luiz, Benito chegando juntos, todo mundo aqui na nossa live. Já vou clicar aqui no aviãozinho, mandar essa live aqui para umas 10 pessoas que estão online. Para ver se a gente consegue colocar gente pesada aqui na nossa live hoje. Aí, ó. Vou chamar aqui a analista CNPI. Cara, só gente pesada para vir para a nossa live, para poder agregar valor. E vamos começar a responder nossas perguntas aqui, porque a nossa live tira dúvidas. Se você quiser participar ao vivo, é só clicar aqui na solicitaçãozinha, para a gente entrar juntos. Deixa eu chamar aqui, deixa eu ver como é que estão nossas perguntas aqui. Olha só essa pergunta aqui. Vamos ver se eu consigo selecionar essa primeira. Olha o José Pedro chegando aqui na nossa live. Meu avô está aqui. Dá para investir sem saber de contabilidade da empresa? Olha só. Dá para investir. Agora, às vezes, não em uma empresa específica. Porque é importante. Se você quer ser sócio de um negócio, saber ali qual que é a real situação daquele negócio. E é através da contabilidade que a gente vai entender. Agora, dá para investir sim, sem entender de contabilidade. Você pode fazer um investimento passivo. E aí você pode investir, por exemplo, em ETFs. Você pode investir até em fundos imobiliários. Sem entender a fundo ali, qual que é a real situação de cada fundo. Você pode investir através de fundos de fundos. Você pode investir em ETFs de fundos imobiliários. Então, dá sim para investir sem entender de contabilidade. Sem entender de passivos, ativos. Sem ler o balanço patrimonial daquela empresa. Sem entender o que é um demonstrativo de resultados. Mas, você vai ter um resultado, às vezes, abaixo. Ou um pouco ali, bem alinhado com a média. Agora, se você quiser ter um resultado melhor nos seus investimentos. Fazer uma gestão ativa. Escolhendo as melhores empresas. Aí, é fundamental você entender de contabilidade. O Sanches, que está aí na live, faz diversos conteúdos lá no Instagram dele. Falando sobre análise. É uma coisa que é muito importante. Se você é sócio do negócio, entender dele. Para saber como é que está. Venda de push de Ambev ou BBAS3. Olha só. Para mim, uma das empresas que está mais barata na Bolsa de Valores. É a BBAS3. A BB Seguridade. É uma das empresas que paga. Mesmo que a empresa, por exemplo, não entregue bons resultados. Diferentemente da Ambev. Ela paga bons dividendos. Então, é uma empresa que está barata. E paga bons dividendos. Então, é uma empresa que eu não apostaria. Não venderia put dela aí. Agora, a Ambev. Eu não gosto muito de apostar contra as empresas. Especulando, às vezes, na queda dos negócios. Eu prefiro me tornar sócio. E utilizar o meu dinheiro para escolher bons ativos. E, sim, se tornar sócio. Agora, por exemplo, se você quiser fazer uma proteção para a sua carteira. Venda de puts de índice. Por exemplo, o BOVA11. Pode te dar uma proteção ali. Para evitar te proteger de uma queda do índice em si. E, além do que, você pode levantar esse valor. Para poder investir em empresas que você acredita. Então, ó o Ivan chegando junto aí. Rodrigo Viana. O Japão chegando aí. O Kenzi. Não é compra de puts. Ah, tá. Vender a put, né? Lançar a put. Aí, sim. Comprar as puts, sim. Peraí. Não é compra de puts. Me refiro a venda de puts. Olha só, Luiz. Se tiver, então, adequada a sua estratégia. E entender bem o que se trata as opções. Como o pessoal fala. Opções são armas de destruição em massa. Você pode fazer um bom patrimônio. Como você pode se proteger. Você pode lançar essas puts. Você pode ser o tomador de puts, né? Se tiver alinhado com a sua estratégia. Agora, vamos ver aqui. Com relação a Ambev e a ABB Seguridade. Vender puts. Olha só. A venda de opções é algo que te coloca, às vezes, em uma posição de risco. Se você comprar a put, você tem, às vezes, ali, uma limitação do valor que você está comprando naquela put. Que, ah, vou lançar aqui. Eu vou comprar aqui R$100 em puts do índice de BOVA11. Você vai se proteger com relação àquelas R$100 que você comprou. Então, é um risco reduzido de você perder os R$100 com a possibilidade de um ganho maior. Agora, vender as puts, você está com o risco inverso. Você vai receber uma pequena parcela ali para poder lançar essas opções. Mas, o risco de perca, de perder esse valor e um valor acima é muito grande. Então, tem que fazer um ótimo gerenciamento de risco. Entender, por exemplo, calcular. Utilizar a planilha do Black & Shows para saber se faz sentido fazer venda ou compra de opções. Seja de put ou de call. É isso aí, ó. O Santos falou. Opções tem que buscar boa simetria. Vender put sem o ativo é foda, justamente. Vamos olhar aqui quem chegou junto aqui. Thaís, o Marlon Simão, o Vinícius Soares. Pessoal chegando junto. Já vou começar a puxar aqui a outra caixinha. A outra pergunta que está aqui na caixinha. Olha só. Olha o Santos mandando aqui pesada. Quais são as vantagens de investir no mercado americano? Olha só. Um dos maiores mercados consumidores do mundo, ao lado da China, tem a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Hoje eu vi uma postagem, por exemplo, no perfil Investindo Sem Fronteiras, contando um pouco da história do dólar. E aí, como que você quer ser realmente um grande investidor, ter diversificação no seu patrimônio, ativos de baixa correlação, se você não está investindo no mercado americano? E olha só, a presença do mercado americano é real na nossa economia. Você vai no supermercado e tem produtos de empresas norte-americanas, ali na prateleira do mercado. A presença, por exemplo, de Warren Buffett é real nos mercados brasileiros. Tem produtos ali que ele tem participações naquelas empresas. Por exemplo, eu não lembro se ele ainda é sócio da Avita. Quem é sócio da Berkshire vai saber. É uma empresa que faz hemodiálise, que trabalha na parte de... Esqueci o nome agora... Nefrologia, né? Eles têm laboratórios, têm clínicas de tratamento nessa área. E aí, por exemplo, em Uberlândia, na minha cidade, tem uma clínica da Avita. E o Warren Buffett é acionista dessa empresa. Então, faz total sentido você ter exposição nessas moedas. E aí, por exemplo, o Sancha colocou aqui, o IPO da... Desde o IPO do Facebook multiplicou em oito vezes. Se eu colocar a variação do dólar saindo de 1,80 para 5,50, fez o investimento ir para 20 vezes. E eles têm uma capacidade competitiva muito melhor que a nossa. Nós não temos uma empresa, por exemplo, no Brasil, de tecnologia como, por exemplo, o Facebook. Que tem o WhatsApp, que tem o Instagram e várias plataformas para poder remunerar. Todas ali contando com anúncios, com serviços pagos. Então, é de total sentido investir. E essa, para mim, é uma das maiores vantagens do mercado americano. Eles estão sempre inovando, sempre trazendo novas tecnologias. Então, você tem uma infinidade de opções de investimentos muito maior do que no nosso mercado. Na nossa Bolsa de Valores, hoje devemos estar próximo ali de 400 ativos. Entre 350 e 400 ativos. Nos Estados Unidos, você tem uma opção muito maior de investimentos. Eu falei, por exemplo, há um tempo atrás, em uma live, que eu achava que faltava a participação de setor de commodities, do agronegócio na Bolsa. E agora estão surgindo opções. Mas são poucas ainda, não são empresas grandes, são small caps. Que tem uma necessidade, ou tem um risco um pouco maior ali. Porque eles têm uma necessidade desse capital para poder crescer o seu negócio. Então, nos Estados Unidos, tem uma infinidade de empresas, de opções de investimentos. E, para mim, são essas as grandes vantagens dessas empresas. Justamente, a vantagem competitiva que eles têm, nenhuma empresa no Brasil consegue competir. Mas, por exemplo, se você pega uma empresa que trabalha, às vezes, na área de tecnologia aqui no Brasil, que seria a TOTS. Eles têm um aplicativo de gerenciamento ali, de pessoal, de um aplicativo, né? De, como é que fala? De administração, de gestão de pessoal, financeiro e tal. Só que, por exemplo, uma empresa norte-americana pode vir no Brasil, entrar no Brasil com a vantagem competitiva de oferecer um produto melhor, mais desenvolvido, adaptado às plataformas e entrar num preço muito mais competitivo. E aí, tira a vantagem de uma empresa brasileira. Então, eles têm capacidade financeira, tecnológica, o que torna aí, realmente, quase que imbatíveis as empresas norte-americanas. Então, para mim, faz total sentido aí estar investindo nessas empresas. Olha o Bruno Félix chegando aí. Vamos olhar aqui a próxima pergunta que está aqui na nossa caixinha. Olha aqui, uma pergunta bem básica. Como comprar minha primeira ação? Olha só, o primeiro passo, eu vou descartar, vou sim, vou para a parte operacional. Você abrir uma conta numa corretora de investimentos. Eu acho que hoje, para você abrir uma conta numa corretora de investimentos, tem muito tempo que eu não abro, mas é algo bem parecido com a conta do Nubank. E aí, você fala assim, não, eu quero abrir uma conta no Banco Inter, que aí você já vai ter uma conta num banco digital e já vai ter uma corretora de investimentos para você iniciar os seus investimentos. Então, eu acho que, no máximo, uma hora, você consegue abrir uma conta no Banco Inter. E lá você já vai conseguir comprar a sua primeira ação. Você vai transferir o saldo que você tem da sua conta corrente para uma conta numa corretora. Uma corretora de investimentos é algo bem parecido com o banco. Eles são regulados pelo Banco Central, tem que seguir uma legislação específica. Não é qualquer pessoa que abre uma corretora de investimentos e pode pegar o seu dinheiro lá. E é importante você saber dessas informações. Por exemplo, a Ambima, que é a Associação de Instituições Financeiras e Mercados de Capitais, ela regula essas empresas também, tem uma autorregulação. Então, se você entrar no site da Cleaner, da Rico, da XP, do BTG, da Modal+, se você rolar a página até o final, você vai ver um selo da Ambima. Então, se é uma corretora de investimentos de confiança, tem que ter esse selo. Você rola até o final da página deles no site e você vai ver um selo da Ambima lá embaixo. Então, abrindo uma conta no Banco Inter, você já tem a possibilidade de investir o dinheiro ali em uma única plataforma. Um banco digital, corretora de investimentos. Eles têm lá o PAI, que é o Programa de Investimentos. É a parte de investimentos do Banco Inter. Você transfere o dinheiro da sua conta corrente para o aplicativo, você já vai lá entrar no aplicativo e comprar a sua primeira ação. A primeira ação que eu comprei, justamente, eu dei o exemplo agora há pouco, foi da TOTS. Então, eu comprei essa ação em 2017, porque era uma empresa que eu conhecia. Sem analisar o balanço, sem entender nada de contabilidade, foi a primeira empresa que eu comprei a ação. Então, eu fui lá, digitei, procurei no Google a ação da empresa TOTS. Apareceu o código dela lá, eu peguei e joguei. Lá na época foi na Clear que eu comprei, coloquei o código dela lá e comprei... Não, foi na XP. Comprei no fracionário, comprei, tipo, cinco ações da empresa. Então, é muito simples. A parte operacional é algo que é muito simples de fazer. E se você precisar de ajuda, pode me mandar um direct para essa parte operacional de abrir conta e fazer a primeira compra. Não tem erro. Olha quem chegou aqui mais. A Mariel está aqui. O Bombeiro Investidor está chegando junto. Vitor Hugo, Luciane, Maria Badia, minha avó, fazendo aí 80 anos aqui. Já vou deixar aqui os parabéns para ela. Nós viemos aqui para a Causas Novas e para o Marzagão para poder comemorar essa data que é especial para todos nós aqui da nossa família. Olha aí, vamos chamar, vamos ver a próxima perguntinha. Quem tiver e quiser participar da nossa live ao vivo, é só mandar solicitação aqui. Opa, já passou aqui. Vamos olhar aqui. Olha só. O Ivan já deixou uma pergunta aqui. Como proteger meu capital da inflação? Primeiro você tem que entender o que é a inflação, né? Que corrói o nosso poder aquisitivo, seja você investidor ou não. Qualquer pessoa que faz parte da economia, que é uma pessoa economicamente ativa, sofre os efeitos aí da inflação. Olha o Vinícius Penílio chegando aí na nossa live. Então, a inflação atinge a todas as pessoas. Se, por exemplo, uma criança comprava, igual o Ivan fez uma passagem essa semana lá falando da inflação. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu comprava um Kinder Ovo com R$1. Hoje um Kinder Ovo está custando quase R$10. E aí, peraí, será que o preço do Kinder Ovo que aumentou ou foi a inflação? A moeda perdeu valor e aí a gente precisa de mais moeda para comprar a mesma coisa. Você tem que entender isso aí porque isso impacta diariamente a sua vida na hora de abastecer o carro, de comprar o pão, de comprar o leite, de fazer o supermercado. A gente vê a alta da inflação diariamente. E aí, você entendendo que essa inflação vai te atingir, independente de você investir ou não, tem forma de você se proteger, cuidando melhor do seu dinheiro, buscando o que eu vou falar aqui agora para vocês. Por exemplo, eu não quero investir em ações, eu quero preservar meu capital, mas eu sou um investidor muito conservador. Através de um investimento no Tesouro Direto, o IPCA+, 2024, 2026, você já teria uma proteção ali com relação à inflação. E o ganho acima é pequeno, é 2% ao ano ou chega até 4% ao ano, mas você vai ter que carregar esse título até o vencimento. Se ele vencer em 2024, você compra agora em 2021 e fica com ele até 2024 para você pegar essa rentabilidade acima da inflação e o prêmio de 2%. É uma forma simples e uma forma conservadora de você fazer isso aí. Agora, tem outras opções que você consegue ter rendimentos acima da inflação. Como o Santos falou aqui, tem setores que você investe, por exemplo, na Bolsa de Valores. Aí você tem que ter um perfil mais agressivo, você tem que entender o que é comprar uma ação para saber se você quer se expor a isso aí. O Pablito chegando aqui na nossa live, o Léo arquitetando na Bolsa, a Marta Badia. Boa noite aí a todos. Então, você comprando a ação de uma empresa na Bolsa de Valores, uma empresa que... Aí, ó, lá do... Vou fazer a live aí no Rio, Pablito. Estamos chegando junto aí. Quem sabe agora eu estou de férias essa semana que vem. Vou ter que dar um pulo aí no Rio para a gente fazer essa live com o tio junto aí, né? É top demais. E aí você compra a ação de uma empresa. Você comprando uma ação de uma empresa, uma empresa que repasse a inflação nos seus custos para os consumidores, você já vai ter uma preservação do seu capital ali, investindo naquela empresa. E aí, como o Sanches falou muito bem aqui, empresas de setor de saneamento básico, por exemplo, o pessoal vinha reclamando ou especulando que a Sanepar ia ter uma redução no seu preço ali, nos seus lucros, por causa da interferência do Estado. E aí saiu uma nota aí, saiu uma... Como é que fala? Uma nota pública? Esqueci o nome agora, como é que fala? Saiu uma nota no mercado da Sanepar que ela vai corrigir o valor dos seus produtos, seus serviços, né? Que ela presta serviço acima da inflação. E aí quem deixou, quem desacreditou da empresa nesse momento, vai perder, às vezes, os dividendos lá na frente, vai perder essa participação que ela vai repassar esse custo para o seu consumidor e que recebe também o acionista. Então, é uma das formas da gente se proteger contra a inflação, investindo em ativos ou empresas que remunerem, que ganham, que repassem esse valor da inflação sobre o seu custo para o seu consumidor. E aí ela repassa isso através de dividendos, de forma crescente aí nas suas receitas. Então, essa é uma das melhores formas da gente proteger da inflação. Ah, mas tem outras formas, tem inúmeras formas de se proteger. Eu, por exemplo, eu tenho uma pequena participação em fundos imobiliários, mas em fundos imobiliários, você consegue ali ter uma parcela do seu patrimônio exposta em ativos imobiliários, que são os imóveis. E o imóvel, ele já é uma proteção natural contra a inflação. E aí, por exemplo, você investindo em imóveis através de fundos imobiliários, você consegue se preservar. E por quê? Porque contratos de aluguéis são baseados e corrigidos pelo índice de inflação, seja através do IPCA, do IGPM, do IGPDI. Então, são várias formas de revisar os contratos. Então, por exemplo, se a inflação subir para 10%, ou, por exemplo, como aconteceu nos últimos 12 meses, a Alana chegando aqui na nossa live, Jamile, boa noite aí a todos. Como aconteceu nos últimos 12 meses, nós tivemos um... O GPA é acumulado aí, o GPM é acumulado de mais de 25% nos últimos 12 meses. E aí, quem tinha um contrato de aluguel vencendo nesse período, teve que pagar esse valor, teve que negociar para poder conseguir um desconto para pagar um valor menor. Então, investindo em fundos imobiliários, você recebe o aluguel, ele é corrigido ali por índices que medem a inflação, como isso aí que eu falei, GPM, GPDI e IPCA, são vários índices. Então, mais uma forma de você se proteger da inflação, dessa perda de poder aquisitivo que nós temos aí ao longo do ano. Eu fiz um videozinho um tempo atrás do Reels, a inflação lá comendo o seu dinheiro. É exatamente isso que você faz. No começo do ano, você tem R$1.000, e com R$1.000 você consegue fazer uma compra do mês para a sua família. Depois de um ano de alta de inflação, chega no final do ano, os mesmos R$1.000, você compraria ali 90% da sua compra do mês, 85%. Olha o Hugo chegando aí, o Marcelo Valim. Só o nego pesado aqui na nossa live hoje. Vamos chamar aqui, vamos ver quem que... Mais uma perguntinha. Quem quiser participar da nossa live ao vivo, é só mandar solicitação. Olha só aqui. Vamos ver se vai aparecer aqui. Qual o indicador mais importante? Se você está aí assistindo a live, às vezes fica com dúvidas. Por exemplo, eu ficava completamente desorientado quando eu vi aquele negócio de EBITDA, EBITDA, e eu falava, meu Deus, o que é aquilo aqui? Earn, before, interest, tax, depreciation, and amortization. Eu ouvi essas palavras em inglês, não fazia o menor sentido, eu não conseguia entender, e aí já tem a dificuldade do inglês, a dificuldade de entender matemática, querendo aprender sobre aquilo ali. Então, eu decidi fazer uma série para o nosso canal lá no YouTube, decifrando esses indicadores, colocando de uma forma bem simples e acessível. Então, às vezes é uma forma fácil. Olha o Will chegando aqui, a Margareth chegando na nossa live. Daqui a pouco nós vamos bater 10 aqui, sem dúvida, porque o pessoal está chegando aqui na nossa live junto. E aí, eu fiz essa série para o nosso canal lá no YouTube, falando sobre os indicadores financeiros, para você entender cada um deles. E aí, para mim, a melhor forma de utilizar os indicadores são comparar empresas, comparar ativos. Se você quer saber qual a empresa que está pagando mais dividendos, você pega o dividend yield e você já analisa, compara ali, essas quatro empresas aqui, essa aqui que paga mais dividendos. Mas você vai tomar a sua decisão de investir naquela empresa olhando apenas esse indicador? Não. É uma forma de você comparar esses ativos. Olha o Wesley, falei, já aí, chegamos a 10. É isso aí, estamos juntos, pessoal. Essa família que não para de crescer aqui no Instagram lá no YouTube também. Então, os indicadores financeiros nos mostram ali como que aquela empresa funciona. Se ela tem uma boa performance operacional, se ela está endividada, se as dívidas dela conseguem pagar o patrimônio líquido daquela empresa, consegue pagar as dívidas daquela empresa no curto prazo. Se a empresa consegue, por exemplo, com o valor que ela tem de mercado, entregar um bom lucro operacional. Então, são vários indicadores combinados para você já selecionar algumas empresas. Inclusive, tem metodologias de investimento que você utiliza apenas os indicadores financeiros. Com ele, você consegue filtrar. E aí, por exemplo, tem um site que tem essas informações, você consegue entrar lá, acho que eu fundamentei, e selecionar as empresas por filtro. Seleciona, eu quero empresas com preço sobre lucro, enterprise value sobre EBIT, dá lá, coloca os números e ela já te dá uma lista de empresas para você iniciar os seus estudos partindo daquelas empresas ali. Mas os indicadores mais importantes para a gente avaliar as empresas, para mim, são indicadores de rentabilidade, porque se você quer investir num negócio, você quer um negócio rentável, que remunere o seu acionista e, principalmente, remunere o próprio negócio, um negócio que ganha dinheiro. Eu não quero investir meu dinheiro em um negócio que tome prejuízo. Então, os indicadores de rentabilidade são muito importantes. Entre o ROE, que é o Return on Equity, que é o Retorno sobre o Patrimônio Líquido, em português, então, é uma empresa que tem um patrimônio líquido X e ela tem lucro líquido X. Então, comparando esses dois ativos, fazendo uma simples divisão de um pelo outro, você consegue encontrar esse indicador de rentabilidade. E aí, por exemplo, uma empresa que tem um patrimônio líquido de 100 bilhões e ela entrega um lucro líquido pequeno, a rentabilidade dessa empresa é ruim. E aí, a partir desses indicadores, você pode fazer um estudo e saber qual é a situação daquela empresa. Agora, uma empresa que tem, por exemplo, uma Asset Light, que tem menos patrimônio, ela consegue entregar uma rentabilidade maior porque ela carrega menos ativos, ela tem essa característica de ser mais leve e aí ela entrega mais retorno, que é o lucro líquido. Então, eu acho que um dos indicadores mais importantes, inclusive, é um dos indicadores utilizados na Magic Formula do Joel Grimblatt, que eu não estou aqui em casa hoje para pegar o livro e mostrar aqui para o pessoal a fórmula mágica, ele utiliza, um dos indicadores que ele utiliza para selecionar as empresas é justamente indicadores de rentabilidade. Acho que, se eu não me engano, é o ROIC, que é o Return on Invested Capital, retorno sobre o capital investido, quanto que você colocaria naquela empresa enquanto ela gera de resultado a partir daquele valor. Então, indicadores de rentabilidade são, para mim, um dos mais importantes para a gente analisar, não tomar sua decisão baseada no indicador, mas ele pode te mostrar como que está a saúde financeira, como que a empresa está trabalhando e, a partir dele, você selecionar empresas para aprofundar os estudos e saber realmente qual empresa que você quer ser sócio. Olha, a doutora Cristian chegando, todo mundo aqui na nossa live, a minha mãe chegou aqui, a Imara, a Stefano chegando aqui. Se você tiver alguma dúvida, é só clicar nessa interrogaçãozinha e mandar. Não tem pergunta boba, tem aquele bobo que não pergunta. A nossa live aqui é para poder trazer ensino de forma simples que você consiga realmente dominar as suas finanças e transformar isso em qualidade de vida para você e para a sua família. A gente conversou muito aqui nesse final de semana com meus familiares falando sobre isso. Se você tem dinheiro e isso não se converte em qualidade de vida para você e para a sua família e tem alguma coisa errada e a forma da gente dominar isso é colocar nosso dinheiro para trabalhar, seja empreendendo, seja investindo, seja comprando aperfeiçoamento individual, desenvolvimento pessoal. Então é muito importante a gente colocar o dinheiro para trabalhar e justamente converter em qualidade de vida para nós. Olha aqui, fala aqui, fala sobre o IPO da Boa Safra porque é um dos mais baratos do ano. É necessário o pessoal conhecer realmente o negócio antes de investir. E o IPO que é o processo de abertura de ações de uma empresa na Bolsa de Valores é o momento onde que ela apresenta seus dados. Mas esses dados eles são limitados. No caso da Boa Safra ela apresentou dados de 2018, 2019, 2020. Olha o Gui e o Stefano chegando aqui, irmão. Tamo junto, obrigado aí pela presença. E aí, ela apresentou dados aí de três anos, 2018, 2019 e 2020. Logicamente que no vídeo lá eu falei que a empresa está vivendo um momento ali com a alta da soja de 2018 para agora para 2021 ela apresentou ela teve alta na soja de mais de 80%. O dólar aumentou muito nesse período. Então, os dados dessa empresa ficaram inflados por essa alta. Então, é o melhor momento que realmente eles poderiam oferecer à sociedade de um negócio. Eu, por exemplo, não quero oferecer sociedade de um negócio quando o negócio está quebrando, está indo de mal a pior. Eu vou esperar o melhor momento quando a empresa estiver bem inflada com os números bem cheios para oferecer a sociedade ao pessoal ou a uma pessoa. Então, a Boa Safra está aproveitando esse momento que ela está com os números bem cheios e mesmo assim se a gente encontrar e, por exemplo, ver que a faixa de preço daquela empresa vai ser um pouco abaixo, os múltiplos delas que estão sendo ofertados são muito baratos. Por exemplo, o pessoal deve ter acompanhado quem acompanha mais investimentos é o IPO da Coinbase que é uma corretora de criptomoedas lá nos Estados Unidos. A empresa tem lucro de 100 milhões de dólares por ano e ela foi avaliada em mais de 1 bilhão de dólares. Então, ela foi calculada a múltiplos bem altos. Então, peraí, quanto a empresa gera de resultado e quanto ela vale? Essa foi a forma que eu falei que o IPO dela é o mais barato. Normalmente, com o IPO, essa oferta inicial de ações de uma empresa está sendo calculada 30 vezes o lucro daquela empresa. Então, empresas que estão sendo oferecidas ali a 100 vezes, 50 vezes o seu lucro. A Boa Safra, você vai conseguir às vezes comprar ela depende da faixa que vai ser definido o preço. Mas de 14 a 16 vezes o seu lucro operacional. Então, por isso que era um dos... Olha o Manual do Pobre chegando aí, Manual do Pobre sensato. Então, por isso que o IPO da Boa Safra estaria aí como um dos mais baratos e disponíveis para a gente poder participar. E é uma empresa que tem um funcionamento, como eu falei, um asset light, uma empresa leve, tem poucos ativos no seu balanço. Então, o patrimônio investido ali, qualquer investimento nele gera um bom resultado. E aí entra aquele indicador de rentabilidade que eu falei, o ROE. Ela acaba tendo um ROE muito alto e cresceu muito o ROE dessa empresa nos últimos anos. A Maria Clara chegando aí, boa noite. Então, eu vou puxar aqui a próxima pergunta. Vamos olhar aqui. Ainda tem muitas perguntas aqui para responder. Olha só aqui, mais uma do Sanches está aqui pesada na nossa live. Acumular dinheiro sendo sócio é mais fácil que só poupar? Olha aí, Sanches, sem dúvidas, porque o seu dinheiro está trabalhando para você em um negócio que às vezes se você escolheu bem ele é rentável, ele te remunera por isso ali. Então, o seu dinheiro está lá trabalhando. E aí o dinheiro trabalhando num negócio, às vezes ele trabalha 10 vezes mais do que o dinheiro poupado. Mas é importante você poupar o dinheiro. Às vezes você não está na situação ainda de fazer investimentos. Você só quer conseguir guardar um dinheirinho por mês e poupar todo mês. E aí você coloca, por exemplo, o dinheiro, vamos dar um exemplo aqui de mil reais. Eu tenho mil reais lá no Newbank rendendo 100% do CDI. Hoje está, se eu não me engano, vai estar 2,5% ao ano. Acho que 2,5%, 2,7% ao ano. Os mil reais renderiam ali 25 reais por ano. É isso aí, você coloca mil reais lá e aí 2,5% dariam 25 reais ao ano. Me corrijam aí se tiver errado. Fazer a conta de cabeça aqui é... Mas eu acho que tiver 1,99 mil, não. Daria 250, né, ao ano os mil reais. Então você vai deixar o dinheiro parado lá um ano para receber esse valor de 250 reais em um ano. Agora, por exemplo, quando você se torna sócio de uma empresa e você coloca os mil reais lá e uma empresa está pagando 10% de dividend yield no último ano, você já vai receber 10% desse valor. Aí, eu acabei de falar o valor errado. É 25 reais mesmo. Você coloca mil reais lá naquela empresa e recebe 25 reais ao ano na conta lá do Newbank. E aí agora você coloca os mil reais numa empresa aí, uma empresa do setor elétrico, do saneamento básico, pagadora de dividendos. Aí ela distribui aí 10% dos seus dividendos em forma de remuneração. Os mesmos mil reais já te rendem cem reais por ano ali isento de imposto de renda através dos dividendos. Então olha só a diferença de 25 reais no Newbank para cem reais sendo sócio de uma boa empresa. E fora isso aí a valorização daquela ação. Uma empresa aí que às vezes cresce de forma consistente a 5% ao ano, 6%, ela cresce seus lucros, suas receitas nessa margem. A ação valoriza isso aí no ano. Então você recebe mais colocando o seu valor ali na cota, na ação daquela empresa e os dividendos que te protegem ali dessa falta de dinheiro, né? Porque o dinheiro lá na renda fixa rende muito pouco. Então você tem que estar tranquilo de ter a sua reservinha lá, mas ter o dinheiro trabalhando para você de forma acelerada e uma boa forma de colocar ele para trabalhar. É como o Sanches perguntou aqui, sendo sócio de bons negócios. Vamos puxar aqui a próxima pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida também pode mandar aí nos comentários. Eu vou lendo aqui que tem mais perguntas aqui na nossa caixinha. A caixinha está lotada de perguntas. Vamos lá. peraí. Olha essa aqui. Você vê muita competição para as big techs no futuro? Olha só, Sanches. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos as grandes já têm mais ou menos divididos os seus nichos de trabalho. O YouTube tem a sua parte, o Instagram, o Facebook, o Google, na verdade, com o YouTube. Então eles já estão nichados ali. eu não vejo tanta competição entre eles. Mas eu acho que novas empresas podem entrar, mas tirar essa participação que eles já têm no mercado é algo que é difícil. Eu não vejo, por exemplo, outra empresa entrando agora e tomar, por exemplo, o espaço do Facebook com o Instagram e com o WhatsApp. Hoje são os aplicativos que nós mais utilizamos aqui, eu pelo menos, no Instagram, a gente está fazendo a live aqui agora. O WhatsApp, a gente mandou mensagem o dia inteiro, conversando, resolvendo algumas questões aí. Então, eu não vejo outro aplicativo para substituir. Tem outros aplicativos que a gente utiliza, mas não para substituir essas empresas. E aí, que essas empresas recebem por isso aí. Eles têm a capacidade de aumentar seus lucros. Por exemplo, quem trabalha com o Instagram faz o anúncio lá no Facebook Ads, eles ganham dinheiro aqui no Instagram. Então, se o Facebook aumentar o valor do anúncio lá, dobrar o valor do anúncio, você vai ter que pagar o dobro do anúncio para poder continuar veiculando as suas propagandas aqui. E aí, tem o TikTok também, mas o TikTok tem o nicho dele. É outro nicho de trabalho, o pessoal que trabalha lá é de uma forma diferente. Também tem anúncios também da mesma forma, mas eu acho que a competição aqui nas Big Techs, eu acho difícil tirar o espaço deles, principalmente das grandes. E principalmente, o que acontece? Eles têm tanto poder aquisitivo que sempre que surge, por exemplo, às vezes lá o Clubhouse, começou a incomodar uma empresa daquela grande, eles vão lá e compram ela. Como foi, por exemplo, com o Instagram, com o Snap, Snapchat e vários outros aplicativos. Por exemplo, o Google, quando comprou o YouTube, esse programa aqui, esse aplicativo está incomodando ou a gente está vendo a possibilidade de crescer. Vai lá e compra. Então, os valores que eles trabalham são gigantescos. Então, a competição entre eles é assim, é adquirindo concorrentes menores. Vamos aqui olhar a próxima pergunta que está igual o show do milhão, só mandando e a pergunta sendo respondida. Até eu acho que teve essa pergunta aqui já. Essa aqui eu já respondi. Já respondi como proteger meu capital da inflação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na nossa live. Olha aqui a pergunta aqui do Sérvia, que ele deve ter completado a pergunta e ficou V. E essa outra aqui também deve ter ficado só um pedacinho. Como? É isso aí. E é isso aí, pessoal. Agora vamos falar um pouco dos assuntos que tiveram essa semana, né? O pessoal deve ter visto aí todo mundo que faz a parte de finanças, influência, falando sobre aquele vídeo do... esqueci o nome do cara, fazendo um vídeo de retorno de 300% ao dia. E aí, na verdade, se eu tivesse um negócio que rendesse 300% ao dia, eu não dividiria com ninguém. Nem com o Arthur Soares que está aqui, a Lohane, com o Josmar, meu pai está aqui na live chegando junto, com o Virgílius. Eu não dividiria com ninguém. 300% ao dia é algo que é insustentável. Eu fiz uma postagem lá falando assim, se você colocasse 100 reais a 300% ao mês, no final do mês você teria um milhão de reais. Porque o Juros Composto vai trabalhando diariamente em cima desse valor. Então, é insustentável. Então, toda vez que alguém te fizer uma promessa de alto retorno, retorno de 1% ao dia, 2% ao dia, é o robôzão da NASA lá, é o Luciano Zafir, eu acho que foi o Luciano Zafir que fez o vídeo, falando de 300% ao dia. Então, toda vez que alguém te oferecer a gente consegue 1% ao dia, 2% ao dia, se a pessoa tem um negócio tão rentável assim, por que ela não está ganhando dinheiro no negócio dela e ela está querendo te vender, colocar o seu dinheiro naquele negócio? Então, tem algo errado por trás e é bom a gente ficar atento. E se você receber qualquer proposta dessa, pergunte para uma pessoa que trabalha com investimentos, vai no gerente do seu banco lá e pergunte se faz sentido. Como ator, o cara é muito bom e aí ele entrou nessa lá de gaiato, provavelmente devem ter pagado com um caixa ilegal para ele e aí ele entrou lá e falou aquelas bobezas, inclusive ele pediu até desculpas para poder, pelo vídeo que estava sendo veiculado. Nosso canal lá saiu vários vídeos, então, como eu falei no início sobre os indicadores, se você não está inscrito lá no canal, me manda um direct aqui e eu vou te passar depois o link do nosso canal no YouTube. Estamos quase batendo ali os mil inscritos queria bater esses mil inscritos até o final do mês aí, então eu conto com o apoio de vocês. Entra lá no vídeo no YouTube e compartilha com uma pessoa no WhatsApp, aquela pessoa que você gosta, olha o Jimmy chegando aqui na nossa live, estamos juntos. então compartilhe um vídeo daquele lá do YouTube para a gente levar a educação financeira, não é simplesmente falar sobre dinheiro. Eu conversei muito aqui com meus familiares hoje e a gente falou muito sobre isso. Não é uma questão só financeira, nós temos que ter um tripé, a minha ideia aqui são três perninhas, nós temos que ter saúde, temos que ter qualidade de vida, porque senão a gente não desfruta de uma vida boa, nós temos que ter aquelas pessoas que nós amamos ao nosso lado, que são nossos familiares, nossos pais, nossos filhos, e nós precisamos de dinheiro, porque é o dinheiro que paga a comida, por exemplo, que você come, a água que você bebe, que te fornece aí um teto, então você precisa desse tripé. Então a gente não está falando só sobre dinheiro aqui, sobre investimentos, as pessoas acham, ah, mas eu quero só o dinheiro, não, nós temos que ter esse equilíbrio e para mim, o equilíbrio é feito aí dessas três pernas, saúde, qualidade de vida, família e do dinheiro, porque a gente colocando dinheiro para trabalhar para ele, ele se converte justamente qualidade de vida para você e para a sua família então. E aí o nosso vídeo lá no canal no YouTube falando sobre indicadores financeiros para vocês dominarem, se eu não me engano o vídeo que vai sair amanhã vai falar assim, mas como que eu posso investir meu dinheiro de forma conservadora tirando dinheiro da poupança? no Brasil ainda tem mais de 1 trilhão de reais na poupança e a galera que está com dinheiro lá na poupança está perdendo dinheiro para a inflação. Como teve uma pergunta aqui, como que eu protejo meu dinheiro da inflação? Então, eu vou falar para você formas para você tirar o seu dinheiro da poupança e investir de forma conservadora e para você colocar em prática para ontem. Esse vídeo vai sair amanhã no nosso canal, então vale a pena conferir amanhã. Agora nós estamos trabalhando aí com o Fábio Júnior, não sei se ele está aqui na nossa live hoje, ele é quem está editando meus vídeos agora, então eu estou conseguindo produzir mais conteúdo e sem me preocupar com a edição, eu passo a edição para ele, ele edita, vai só subindo para o canal, então o nosso canal vai ter conteúdo de transbordo sem parar, o Jorge aqui, estamos juntos, sem parar, vai ter conteúdo todo dia, como a gente tem feito aí de forma a mais, já vai completar quase um ano o nosso canal lá no YouTube, então a gente vai ter mais conteúdo entregue lá diariamente, então vai lá, assiste um vídeo, pega aquele vídeo da amortização do financiamento, para pessoas que têm imóveis financiados, compartilha aquele vídeo da amortização com as pessoas, porque aquele vídeo tem um valor lá que é inicalculável, a pessoa não vai conseguir calcular o retorno que ela vai ter de qualidade de vida, é incalculável, você não vai conseguir calcular o retorno que aquele vídeo vai ter na sua vida, às vezes pagando uma parcelinha ali de financiamento, tendo sua casa própria, mas muitas pessoas não sabem daquilo ali, olha o Rafael chegando aqui, o Edivan, estamos juntos, então vai lá conferir o nosso vídeo, os vídeos no nosso canal, se você não está inscrito, me manda um direct, qual o vídeo que saiu mais essa semana que estava dando uma despontada, são os vídeos dessas ofertas iniciais, que foi o do Banco Maldal Mais, então o pessoal me pergunta, que tipo de negócio que eu quero ser sócio, um negócio disruptivo, que tem uma ideia, que resolva a dor de uma pessoa que está ali por trás, porque é aí que se fazem grandes fortunas, resolvendo o problema das pessoas, alguma dor, e o Banco Maldal Mais resolve isso, como por exemplo a XP, o BTG Pactual, então as pessoas que querem investir seu dinheiro, uma das melhores formas de fazer isso é através de corretores de investimentos, então nós temos aí 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores, num país com mais de 250 milhões de habitantes, então a possibilidade de crescimento dessas empresas é gigantesca, então o Banco Maldal Mais vai estar ofertando as suas ações aí, então a possibilidade de ser sócio desse negócio eu avalio como positiva, e é o vídeo lá da semana que está com 700 views, então vale a pena ir lá conferir esse conteúdo, teve o da Boa Safra que eu falei ali porque que a Boa Safra está barata, vale lá conferir uma empresa que se localiza ali ó, entre as multinacionais criadoras de biotecnologia, elas criam a semente, criam a genética por trás, a Boa Safra compra os royalties daquelas empresas, multiplica essas sementes através dos fazendeiros que são parceiros, e aí revende a semente, ela é uma vendedora de semente, mas ela não tem a biotecnologia para criar semente e não tem fazenda para fazer, para multiplicar a semente, ela só faz essa ponte aí, pega a genética da empresa, escolhe as melhores, coloca nas fazendas parceiros para se multiplicar em escala comercial, ela armazena isso aí nesses galpões climatizados na UBS, que é a unidade beneficiadora de semente, são armazéns climatizados e revendem isso através de mais de 5 mil 5 mil lojas no Brasil. Rafael, a modalmais, eu acho que ela tem taxa de corretagem, se eu não me engano, de 99 centavos, mas eu não tenho certeza agora assim de cabeça, eu acho que para ações, 99 centavos, e ela é isenta como a maioria para fundos imobiliários e tesouro direto, então o modalmais, ele vai crescer muito e provavelmente eles vão estar reduzindo esse valor de corretagem, olha Roberto, estamos juntos, chegando aqui na nossa live, mas é uma empresa que tem muito a crescer, ela cresceu o número de clientes de 2018 para cá, é assim, cresceu mais de 1000% o número de clientes, e ela tem, por exemplo, o Banco Modal por trás, que tem uma sociedade tanto no Banco Digital Modal+, que é uma corretora, como no Banco Modal do Credité Suisse, que é o Banco Suisse, tem uma participação de 20% nessa empresa, então tem grandes investidores internacionais participando desse negócio, que vale a pena aí na minha opinião ser sócio, mas é algum vídeo que saiu no nosso canal lá falando do New Bank, oferecendo lá nos seus produtos, no seu aplicativo, a possibilidade de você investir em fundos de investimentos a partir de R$1,00, se você tiver R$1,00 lá, você vai conseguir investir, eles vão lançar essa novidade para alguns clientes e vai expandindo, vai atualizando os aplicativos, você vai ter essa opção, você vai ter investimento, por exemplo, em ações no Brasil, ações no exterior, índice de dólar e índice de ouro, então são três tipos de fundos ali para você investir, mas o que que tem de ruim nisso ali? Você vai colocar o seu dinheiro no fundo de investimento do Nubank, mas o Nubank não vai fazer a gestão disso ali, ele vai pegar o seu dinheiro e vai colocar em outro fundo de investimentos, então você vai pagar duas taxas, você vai pagar uma taxa para o Nubank que varia de 0,3% a 0,5% ao ano e o Nubank vai pegar e vai investir num outro fundo que pode cobrar taxas ali de 2% a 4% ao ano mais taxa de performance, então se você só tem um real para investir, às vezes pode fazer sentido para você iniciar o seu investimento, mas o fundo de investimento tem que ter uma performance muito boa para te entregar bons resultados, então isso aí para quem já realmente quer assumir o controle, eu não recomendaria fazer esse tipo de investimento, mas eu só tenho aqui 10 reais na minha conta, coloque o dinheiro para trabalhar lá no fundo de investimento e seja feliz, porque na minha opinião não é um investimento que vai te deixar rico, não adianta a pessoa chegar e achar que vou colocar meu dinheiro aqui no investimento, vou colocar mil reais aqui e vou ficar rico, isso é uma ilusão, é uma forma de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, para você poder trabalhar às vezes no seu negócio, para você, por exemplo, eu que sou servidor público fazer meu trabalho lá, empreender e ganhar mais dinheiro e aí coloca o dinheiro para trabalhar e é tudo isso de forma consistente como eu tenho feito meu trabalho aqui no Instagram que pode sim te deixar rico, então só os investimentos ali, eles fazem uma pequena parte do trabalho e colocar muita expectativa em cima de uma riqueza e de uma mudança de vida só nos investimentos pode ser um grande erro e eu percebi isso logo que eu comecei a estudar os investimentos, eu estou aqui empreendendo, eu invisto meu dinheiro e é tudo isso que contribui para esse aumento de patrimônio, para essa liberdade financeira que a gente está sempre buscando. Pessoal, nossa live está chegando ao fim, agradeço a todos que ficaram aí, 12 pessoas na nossa live de domingo, essa live vai ficar salva lá no YouTube, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar direct aqui, olha o Eves que chegando aí, pô Eves, chegando aqui atrasado na nossa live, perdeu o conteúdo aí, foi demais, mas se você tiver alguma dúvida aí, em qualquer momento, qualquer dia, eu estou à disposição para te ajudar, é só mandar um direct, eu respondo as perguntas aqui no Instagram, se você quiser conferir o nosso conteúdo lá no YouTube e compartilhar aqueles vídeos que estão lá, nós estamos por um pouco para bater os mil inscritos no nosso canal, eu conto com o apoio de todos vocês para ir lá e compartilhar esse conteúdo. Faça um excepcional o resto de domingo aí, que comecem a semana todos bem, sempre ali com o pé direito, e amanhã nós estamos voltando para Uberlândia para continuar a nossa rotina ali de entrega de conteúdo, de interação aqui no Instagram. Faça um excepcional o domingo e tamo junto!